5...4...3...2...1... Tchau, tchau. 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 Não se preocupe, garoto! Oh, cê vê, eu saluei! Atacem! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não... Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! É preciso de... Oh, vamos die! A FIERONIRA! A massa do dragão. Essa é a minha batida. Retirada, retirada. Submeta-se a minha vontade. Mas estima, vem de cima. Abra um fogo. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vitoria.